Saudações pessoal, estamos aqui na Vandovia Bandeirantes, vamos passar a falinha do pedágio aqui A gente dá uma amareirada aqui antes de chegar no pedágio galera, tem fiscalização lá no pedágio, tá todo mundo certinho e tal, mas a gente não gostaria de ter dor de cabeça de ser parado e tudo mais Galera aí, várias motos, tem 10 motos no rolê Esse aqui ainda não é o pior posto de fiscalização, tem o mais pra frente que é mais chatinho, aqui até que é de boa, nem tem ninguém aqui agora Amém O que é isso? 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 O que é isso?